O Ivan conta que este já é o terceiro aumento no preço da ração animal só em 2022. Ele explica que a venda de rações na loja representa de 70 a 80% do movimento. Por isso, a alta dos preços causa um grande impacto. Não tem como a gente não repassar, porque querendo ou não, a conta não fecha. O cliente, infelizmente, vai ter que arcar um pouco com essa conta. Com a soja, o trigo e o milho mais caros, não teve como segurar os preços da ração para animais. Esses são alguns dos ingredientes mais comuns no preparo do alimento. Segundo o IBGE, a ração para pets ficou 23% mais cara nos últimos 12 meses. Devido a isso, muita gente recorre à alimentação natural ou acaba optando pela opção a granel, que permite levar quantidades menores a um menor preço. O cliente, como se diz, não quer deixar o cachorrinho sem alimentar. E ele não fica sem levar. Mas é uma opção mais em conta para o cliente, que não pode se dispor de comprar um saco fechado, um saco inteiro. Na hora de tentar reduzir os gastos com a ração do seu animalzinho de estimação, é importante não levar em conta apenas o preço. Peça a orientação de um profissional veterinário para que ele possa te indicar um produto mais barato, mas que também leve em consideração as características do seu animalzinho. Como, por exemplo, se é um filhotinho, um adulto, um animalzinho já idoso, de pequeno ou grande porte, se é castrado ou não. Tudo isso vai fazer toda a diferença na saúde do seu pet durante essa substituição. Essa é a dica do Márcio. Ele trabalha há 10 anos com produtos para pets. A tecnologia na produção de alimentos para animais já avançou tanto que hoje o mercado oferece produtos específicos até para as diferentes raças. E segundo o Márcio, um produto que não é adequado ao seu animal pode trazer consequências graves para a saúde dele no futuro. Eu vejo vários clientes até comentando com a gente que cozei chuchu e a abóbora amou e eu parei com a ração. Então, quer fazer uma alimentação natural? Cara, massa, mas eu acho que você tem que procurar um nutricionista pet, uma pessoa que vai te orientar, o que realmente vai ser preciso para repor. Se você não conseguir repor com a comida natural, você vai ter que entrar com alguma vitamina, algum suplemento, que realmente, nem que seja um manipulado, mas que seja um veterinário, que saiba o que está fazendo para poder te orientar. Márcio conta que os clientes se surpreendem com a alta da ração. Um pacote de 20 quilos que custava R$ 99,00 no ano passado, agora chega a R$ 189,00. Como você vai explicar isso para o cliente? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente vem tentando encaixar daqui. Olha, essa ração aqui é tão boa quanto, está 10% mais barato, consigo fechar com você. Você já é cliente da loja, eu fecho com você um combo aqui para você levar essa ração, ficar com a gente e não tirar ele da ração que está dando certo até agora. Porque um outro erro que as pessoas têm é de falar assim, ah, está muito caro. Não faz nenhuma preparação, tira o animal da ração. E assim, o animal, ele vem, o intestino dele é delicado, ele vem acostumado com o tipo de ração, não é simplesmente chegou e mudou porque está caro. A Sansa é como uma filha para a Divina. Ela não mede esforços para dar o melhor alimento para a cachorrinha e sempre pede orientação a um veterinário. Eu acho que no momento que você passa a ter um pet, você tem que dedicar o amor, carinho, que eles sentem também por isso aí, né? E correspondem muito bem.